Se tem uma coisa que atrapalha muito a vida da pessoa é a angústia. Você já sentiu angústia? Você sabe como é ruim sentir angústia? E aquela angústia que simplesmente não passa, porque acontece e o que fazer quando isso estiver acontecendo na sua vida, é o assunto aqui de hoje, desse vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao canal do João Everton Rodrigo. Aqui a gente posta dicas de saúde emocional todos os dias, por isso se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo. Não se preocupe porque a gente não vai fazer spam, não vamos mandar vídeos de assuntos indevidos, apenas vídeos de dicas naturais de saúde emocional. Tem o botão vermelho abaixo escrito inscreva-se. Você se inscreve e aí você já está apto a receber todas as nossas dicas aqui todos os dias. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre angústia, como eu falei no começo do vídeo e eu volto logo, logo após a vinheta. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero que você comente aqui abaixo. Você já sentiu angústia? É ruim sentir angústia? Como você descreve a sua angústia? Deixa aqui abaixo para que eu possa entender e interagir com vocês, a sua participação é muito importante. Enquanto você comenta, eu rodo a vinheta. Roda a vinheta! Bom, essa dúvida foi enviada para mim pela Cláudia Gonçalves. Ela perguntou o seguinte. Bom dia, me ajuda por favor. Estou muito angustiada, muito esquisita. Então, o que fazer com essa angústia que não passa? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou explicar o que é angústia. Vou dizer porque na maioria das vezes ela acontece. E no final do vídeo eu vou dar algumas dicas para que você possa superar essa angústia. A angústia é algo que a maioria das pessoas deixa de lado, mas é muito importante você aprender como superar esse transtorno. Os abraços de hoje vão para o André Albertini, que ele falou muito obrigado pelo esclarecimento. Abraços! Abraço, meu amigo André. E o outro para a Terezinha Lopes. Gosto muito dos seus vídeos. Um abraço. Um abraço para a Terezinha, um abraço para o André. E se você quiser receber o nosso abraço aí também, deixe nos comentários aqui abaixo, para que eu possa mandar um abraço para você aqui no vídeo. Beleza? Bom, vamos lá. O que é angústia? Angústia é um dos sentimentos que as pessoas mais descrevem de maneira diferente. Três pessoas com angústia, você pergunta o que as três estão sentindo, as três vão dar explicações diferentes. Porque é um sentimento muito peculiar, tá? É um sentimento muito particular. Cada pessoa sente esse sentimento e se envolve com ele de uma maneira diferente. Mas, de maneira geral, a angústia, ela é considerada uma mudança de humor. A perda da paz interior. Muitas pessoas descrevem a angústia como... Estou sem paz. Eu queria ter paz. Ou uma dor emocional. É muito comum as pessoas descreverem a angústia como uma dor. Está se sentindo uma dor emocional. Uma insegurança. Um ressentimento. Um mal estar. Uma tristeza profunda. Enfim. Como eu falei no início do vídeo, há muitas características da angústia que as pessoas descrevem. Mas, para a questão terapêutica, a angústia pode estar envolvida com outras questões, como, por exemplo, a depressão. Tá? O mais importante disso tudo é por que você está sentindo essa angústia. Tem motivos para você sentir angústia? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Avalie a sua vida, avalie a sua rotina, avalie o seu cotidiano. Avaliando esse cenário, tem motivos para você sentir angústia? Você tem motivos para estar angustiado? Se sim, você pode resolver isso que é motivo da sua angústia? Por exemplo, algumas pessoas estão angustiadas porque estão brigadas com o companheiro, com a companheira. Outras, porque tem alguém doente. Outras, porque nesse momento que estamos vivendo, todo mundo está preocupado. Isso é normal. Faz parte do ser humano ficar angustiado, de outro, por algum motivo, por algo que esteja acontecendo. Isso acontece. Agora sim, essa angústia que você está sentindo, ela não tem motivo nenhum. Você está sentindo angústia, mas você já avaliou a sua vida e não tem motivo para estar acontecendo. Presta atenção nos seus hábitos. Presta atenção na sua rotina. Presta atenção na sua alimentação. Muitas vezes, você não está fazendo hábitos bons e positivos. Hábitos que podem te ajudar a ficar alegre. Você não está tendo alegria na sua vida. Você não está tendo uma rotina que te permita ficar bem emocionalmente. Muitas pessoas ficam o dia inteiro na internet, o dia inteiro vendo informações negativas. Eu conheço pessoas que não têm motivos para estarem angustiadas, mas estão muito focadas nessa questão da pandemia, de notícia negativa, de jornal, disso. E as pessoas ficam angustiadas. As pessoas ficam tristes. Então, perceba se você não está triste por conta dessas informações negativas. Mas algumas dicas que eu vou dar para vocês, para que vocês possam superar angústia, elas podem ser feitas em casa, mas é preciso que a pessoa se force a fazer essas técnicas, esses hábitos. Porque quando a pessoa está angustiada, muitas vezes ela não tem vontade de fazer uma coisa. É muito ruim a pessoa sentir angústia, mas é preciso você sair desse ciclo da angústia para que possa superar ela. Eu vou dar essas dicas daqui a pouco. Antes, eu quero pedir para você que está gostando do conteúdo, deixe seu like, porque o seu like diz para mim quantas pessoas gostam do meu conteúdo. Também diz para o YouTube quantas pessoas a gente pode ajudar ainda mais. Então, deixe seu like, é de graça e você ajuda muita gente dando esse like. Se você está buscando um tratamento emocional para ansiedade, pânico, depressão, estresse e que pode ser feito online nesse momento que estamos vivendo, clique aqui, seja direcionado ao meu WhatsApp ou chame nesse número que está aparecendo na tela que eu vou conversar com você e vou te explicar como funciona o método CDA. Antes, eu vou conhecer a sua história, vou saber o que está acontecendo, se o seu caso pode ser tratado naturalmente, porque o nosso tratamento é natural, entre, converse com a gente, eu vou te mostrar técnicas, terapias, mudanças de hábito, suporte diretamente comigo para esse momento que estamos vivendo, para dicas. Então, é um tratamento que pode te ajudar muito. E mais uma coisa, para as 10 pessoas, a gente está dando 20% de desconto para as pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial. Então, entre em contato no WhatsApp rápido para que você seja uma dessas e que possa começar o tratamento ainda hoje. Galera, dicas para que você possa superar a angústia, elas são vastas, existem diversas dicas. A primeira que eu posso dar para você é que você não se isole, não se isole. A tendência de quem está se sentindo angustiado é muito ficar de mau humor, muitas vezes ficar de mau humor e se isolar. Eu entendo, você pode até ficar, fazer isso um dia, uma tarde, porque às vezes a gente precisa de um tempo para refletir, de um tempo só para nós, tudo bem. Mas não passe de um dia, no outro dia, mesmo sem vontade, saia, faça algo bom, não se isole, porque isso vai te atrapalhar. A segunda dica é coloque para fora aquilo que você está sentindo. Muitas vezes a angústia é simplesmente a vontade de falar algo, de desabafar, de dizer o que sente. Fale para alguém que você confia, ou simplesmente para aquela pessoa que está te causando essa angústia. Coloque para fora, porque isso vai te ajudar a desabafar. E uma dica muito importante que todo mundo já sabe é o exercício físico. Ele libera substâncias do bem-estar e do prazer no seu corpo. Nesse momento a gente não pode sair para fazer exercício físico, mas tente fazer em casa uma dança, um alongamento, um exercício abdominal, porque isso vai te ajudar a liberar esses hormônios que são bons para o seu corpo. Eu entendo muito que essa questão da angústia atrapalha a vida das pessoas. E a angústia é como o estresse. Muitas pessoas sentem estresse e sempre vão deixando para depois. Não, eu estou apenas estressado, não tem problema, vai passar. Sempre vão deixando o estresse para depois. Acontece que o estresse é uma luzinha de alerta do seu organismo que algo está errado. Quanto mais você deixa para depois, mais ele vai aumentar. Assim também é a angústia. A angústia é a luzinha do seu organismo que diz que algo não está errado. Seja na sua rotina, seja na sua vida, seja no seu dia, seja onde for. Alguma coisa está errada. E se você não tem motivos para isso acontecer, você tem que começar a se ajudar, a mudar. E, em último caso, se você não conseguir mudar sozinho, fazer uma terapia como eu expliquei anteriormente. Galera, o nosso vídeo de amanhã vai ser sobre pensamentos que não param. Aqueles pensamentos que não param na nossa mente, que ficam voando para lá e para cá. E eu vou explicar para você por que isso acontece e qual a melhor maneira de superar essa questão dos pensamentos que não param. Se você quer saber, se inscreva no canal e acione a notificação no sininho. E todo sábado às 9 da manhã tem ANSIA LIVE no canal Método CDA Oficial. O que é ANSIA LIVE? São lives ao vivo sobre assuntos de doenças emocionais, dicas naturais. Então procure Método CDA Oficial. Se inscreva lá, porque todo sábado às 9 da manhã a gente está ao vivo. O próximo assunto é sobre confusão mental causada pela ansiedade. E você pode conferir se inscrevendo no Método CDA Oficial aqui no YouTube. Beleza? Por hoje é isso. Um forte abraço do Gilberto Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri